Boa, nós temos uma no gabinete e o pessoal não sabe. Ela é a GoPro? Bem, aqui está ao nosso lado o deputado Marcos Reatek. Deputado Marcos, nos comente o seu comentário sobre a festa Nossa Senhora da Piedade aqui em Igarapé do Lago, o programa EcoArte. Uma satisfação estar aqui novamente e no momento de alegria da comunidade em que se comemora aí os 149 anos dessa festa de Nossa Senhora da Piedade com a missa, com... Uma vasta programação, né? Uma vasta programação. O dia meia lua, o sério fluvial, agora vamos sair para o almoço. Então, é um marco da nossa cultura amapaense e nós temos procurado estar presente para valorizar a nossa cultura e, principalmente, trabalhar para que outras pessoas conheçam, pessoas do Estado, de fora do Estado, porque nós sabemos que a cultura é um fator de atração do turismo e hoje o produto mais procurado dentro do Brasil e fora do Brasil é a geração de empregos. O turismo é uma indústria que pode gerar muitos postos no mercado de trabalho, gerando, com isso, um enriquecimento do Estado, uma possibilidade de melhoria de vida. Nós estamos já na expectativa da comemoração dos 150 anos da festa no próximo ano. Já estão sendo enviados esforços aqui, numa reunião que está o prefeito de Santana, o governador do Estado, para que a comunidade esteja mais preparada para receber os visitantes e possa oferecer uma festa digna dos 150 anos. E, deputado, o governador comentou que está no projeto o asfaltamento da Macapá-Jari, né? Macapá-Jari, começando já para esse fim de 2017. É verdade. Nós participamos já há alguns anos de algumas audiências públicas promovidas pela segunda vara da Justiça Federal e que foram dando forma a esse projeto e que nós estamos juntando a parceria do Governo do Estado, da União, através da bancada federal, trazendo as emendas, do Poder Judiciário, que foi muito importante, tem sido muito importante, do Ministério Público Federal, que tem atuado, órgãos federais, a própria Procuradoria Geral do Estado, o Ministério Público Estadual, todos têm contribuído, seja na facilitação, por exemplo, para a remoção de alguns obstáculos, a exemplo dos sítios arqueológicos que precisam ser tratados para poder a estrada passar por lá, e também com a presença do batalhão ambiental, aliás, do batalhão do Exército, o ambiental dá suporte, principalmente nas nossas passagens por lá. Mas o Exército vai também ficar com um dos quatro trechos que vai ser pavimentado, o Estado com o outro, enfim, o DENIT participando ativamente, é um conjunto de órgãos estaduais e federais que estão gerando a possibilidade da pavimentação dessa estrada, que é uma das estradas que vai gerar postos de trabalho, vai gerar produtos e riquezas da nossa produção, que vai poder escoar pelo Porto de Santana. Obrigado, deputado. Obrigado. Esse é o programa Ecoarte, na Festa da Piedade 2017, aqui na emissora Eco do Amapá, TV Tarumã. Obrigado. Obrigado.